Deus me mostrou aqui agora, um cachorro forte e grande, esse cachorro, ele olhava pra você e ele espumava a boca, cachorro grande, escuro cor preta, cachorrão grande, e ele olhava pra você e a boca salivava e espumava, sabe aqueles cachorros com raiva, meu Deus, Harry Calavara, eu tô todo arrepiado, porque esse cachorro tava fixando o olhar em você, tava pronto pra bacanhar, pronto pra dar o bote, escuta pelo amor de Deus, porque se tu sair dessa revelação, você pode se arrepender muito, hoje é sexta, 19 de abril, e Deus me mostrou, você entrou na revelação, Deus abriu meu olho sobrenatural espiritual e eu vi esse cachorro, e talvez você diga, profeta, mas eu não tenho cachorro, eu não tenho animal em casa, só escuta, porque isso é sobrenatural, halavara saia, e você sabe que tem mundo espiritual, você sabe que o cão é doido, doido pra colocar a mão em você, em nome de Jesus, é muito forte a nível da revelação que nós estamos aqui, antes de eu continuar, você coloca teu nome com urgência nos comentários, que eu vou estar orando por você no final desse vídeo, nós vamos estar fazendo uma oração forte, uma oração por livramento aqui, que é de arrepiar o corpo todo que Deus mostrou, já clica no coraçãozinho pra fortalecer o profeta, as ovelhas que ajudam nesse ministério, me abençoe com uma estrelinha e um mimo, olha aqui, esse cachorro representa a fúria do adversário, representa as armadilhas do adversário pra te derrubar, o inimigo quer de todas as maneiras te fazer tropeçar, o inimigo quer de todas as maneiras te fazer cair, o inimigo quer de todas as maneiras te fazer tombar, ou glória, e é por isso que eu vi um cachorro raivoso, salivando, um cachorro pronto pra atacar, pra fazer uma vítima, porque a Bíblia diz que o inimigo veio pra matar, roubar e destruir, a Bíblia diz em Pedro, que o inimigo é como um leão, ao derredor, buscando a quem possa tragar esse cachorro, porque ele queria te pegar, só que quando Deus me deu a revelação, eu via quando o anjo do Senhor, entrava na tua frente com uma espada de fogo, isso daqui não é pra quem é incrédulo, isso daqui é revelação a nível forte, profundo, porque o Senhor diz que ele dá ordem aos anjos dele, ao nosso respeito, porque se o inimigo entrou por um lugar com brecha, ele está saindo por sete lugares, agora batendo em retirada, e nesse momento eu estou orando, Pai querido, Deus amado, eu estou orando pela vida dessa ovelha, Senhor que haja livramento, que haja um grande livramento nessa casa e nessa família, em nome de Jesus, repreenda toda ação maligna, derruba por terra pra glória do teu nome, amém e amém.